Seja bem-vindo ao programa Sala Musical. Hoje o nosso programa está na porta da coach de esporte, Néo Salgado. Ela que foi responsável pela vitória da Rafaela Silva aqui no Rio 2016, nas nossas Olimpíadas. Vamos ver e vamos saber um pouquinho da história dela. Vamos ver se ela tem em casa para nos receber para uma entrevista? Olá! Néo Salgado! Tudo bem? Falou. Pode receber o Sala Musical para uma entrevista hoje? Com certeza! Isso é um prazer. Então vamos? Vamos! Porque se a casa é sua, a sala é nossa! Música Seja bem-vindo ao programa Sala Musical. Hoje nós estamos com o Néo Salgado, ela que é coach do esporte e também psicóloga. Seja bem-vindo, Néo. Obrigada, Nilton. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E estava muito curiosa, vai ser um papo muito legal. Estou muito feliz por estar aqui. Com certeza. E nós que agradecemos desde já por nos receber na sua casa. Nada! É uma honra. Eu queria primeiro começar perguntando o que seria um coach. Então, Nilton, coach é um profissional que transforma potencial em resultado. Só para você entender um pouquinho, as pessoas confundem muito com a psicologia. Diferente da psicologia, a gente foca só no presente e no futuro. Então, uma vez que a gente não pode mudar o que a gente já viveu, o passado, então a gente foca no resultado. No que você pode fazer hoje para se transformar naquilo que você quer ser amanhã. Então, coach é um profissional que te leva de um ponto a outro, para outro estágio. E hoje eu desenvolvo um trabalho que a gente chama de reprogramação mental. Então, o coach é o processo de transformar você naquilo que você quer ser. Transformar você no cara dentro do seu objetivo. Com as habilidades e as potencialidades que você precisa. Você como psicóloga e sendo coach, isso potencializou ainda mais a sua profissão? Cara, não sei. Sinceramente, as pessoas me perguntam muito isso. Mas assim, eu fiz psicologia organizacional na área corporativa. E acho que a experiência com gente de uma forma, como um todo, acaba ajudando. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com as pessoas e entender o que elas sentem, o que faz elas sentir o que elas sentem. Então, pode ser que tenha ajudado, mas o coach pode vir de qualquer área. Ele pode ser engenheiro, pode ser bailarino, pode ser atleta, ele pode ser o que ele quiser e decidir ser coach. Então, o profissional, o coach em si, ele não necessariamente precisa entender da área de psicologia ou da mente para se tornar um profissional. Ele precisa gostar de gente. Entendi. Conta um pouquinho da sua história, de como você chegou hoje a ser a NEL, que é tão conhecida. Entendeu? Principalmente que a gente daqui a pouco vai falar sobre as Olimpíadas 2016. Mas antes disso, conta um pouquinho a sua história. Então, eu vim da área corporativa e eu estava procurando um curso, alguma coisa que me desse mais expertise. Uma vez que eu tinha os clientes e eu queria poder oferecer para os clientes tudo o que eles necessitasse. Então, eu comecei a fazer consultoria. Então, arrumei um sócio, um amigo do meu pai e tal. E eu pedi para a minha secretária que ela procurasse algum curso, alguma especialização que eu pudesse fazer na minha área para poder dar um upgrade. E ela veio com essa ideia do coach. Eu não sabia nem do que se tratava. Ela falou, tem um negócio lá, coach. Mas eu estava em uma reunião até quando ela veio com isso e eu falei assim, ah, fecha. Aí ela falou assim, tem agora, esse final de semana já e tem daqui a um tempo. Daqui a seis meses, sei lá. Eu falei, não, fecha, fecha que eu já vou fazer. É uma pessoa desse jeito. Que nem sabia o que era. Sabia nem do que se tratava. Não, vamos fazer, né? Ó, está escrito que é muito bom, que isso faz as pessoas evoluírem e tal. Eu falei, ah, então eu estou precisando evoluir, estou precisando fazer as pessoas evoluírem, eu quero isso aí. E mandei ela fechar. E depois, quando ela fechou, eu estrei porque era um preço um pouco salgado. Eu falei, gente... Deve ser bom mesmo o negócio. Que preço é esse, né? Aí que eu fui ler um pouquinho sobre o assunto. E no primeiro final de semana eu me apaixonei e larguei o meu trabalho. E eu já fui trabalhar com coach. Decidi ser coach naquele momento. Poxa, isso é muito legal. Sabe o que eu gostei muito que eu li uma reportagem sua? Foi que você falou assim, eu sou profissional do campo de batalha e não de consultório e de escritório. Fala um pouquinho sobre isso. Então, cara, o que eu acredito sobre as pessoas, né? Os momentos que as pessoas vivem, que elas vivenciam a dor, não necessariamente é ali do teu lado, quando ela vem falar com você. Ali, ela já maturou muita coisa, ela já absorveu muita coisa, ela está com outras coisas na cabeça. Então, eu quero vivenciar essas dores com ela. Eu quero entender o que ela sente, eu quero entender o que ela pensa. Por que ela está performando de um jeito ou de outro? Porque ela não está conseguindo mais performar e evoluir. E a única forma de eu conseguir ver isso é estando no campo. Dentro do meu consultório, do meu escritório, ela pode mentir para mim. Ela pode dizer coisa que eu simplesmente vou acreditar e que ela mesma acredita. Porque às vezes não é consciente, né? O cliente não faz por mal. É que realmente ele não consegue enxergar. Mas se eu estiver com ele no campo, se eu estiver com ele na competição, no treino, no trabalho dele, envolvida com o dia a dia dele, eu vou conseguir perceber coisas que ele não está vendo. Então, literalmente, é entrar dentro da vida mesmo da outra pessoa. Com certeza. Tem que acompanhar passo a passo, ver o crescimento e o potencial aumentado. Eu costumo dizer que o resultado do meu cliente é o meu resultado. Eu sei que muitas pessoas dizem isso, mas para mim é de verdade. Por isso eu preciso estar no campo de batalha com ele. Porque eu preciso, se o resultado é meu também, eu quero aquilo para mim também. Então, eu preciso estar lá, eu preciso brigar junto. Eu faço parte dessa guerra. Eu vi também que na mesma reportagem você diz que você os desafia diariamente. Como seria esse desafio? Eu agora comecei a entender. A gente começando a conversar, eu entendi você. Está na vida deles, então eu acredito que seja o quê? Quando está mais fraquinho, está mais desanimado. Tem momentos que a gente passa por esse desânimo, né? Fala assim, ah, poxa, está tão difícil, está tão ruim, é a crise, é tudo. E como é que a gente consegue superar isso? É nessa forma que você vai desafiando ele a cada dia também? Cara, sinceramente, eu não deixo eles pensarem assim, não. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá nem para trabalhar comigo. Apanha. Quase isso. Porque, cara, eu sou o espinho da carne mesmo. Então, quando ele começa a trabalhar comigo, quando ele começa a vir com essa conversa fiada de mimimi, de coitadinho da crise, pelo amor de Deus. Não dá. Não. Que isso? Deus nos chamou para felicidade, meu bem. Então, se tem neo salgado no meio, não tem desânimo? Não, cara, não tem. Todo mundo tem momentos, mas eu dou logo o safarão. Não pode. Não. Não pode, cara. Deus nos chamou para felicidade, para sermos vencedores. Cada um tem um dom. Deus deu um dom para você, deu um dom para cada um de nós que está aqui. Então, a gente tem que honrar isso. E honrar com alegria, com felicidade, com determinação. Então, a gente tem que brigar. Não tem coitadinho, não. Se você perguntar em qualquer ambiente que você for, no teu trabalho, no meu, todo mundo tem uma história triste para contar, Anilto. Todo mundo tem. A diferença é o que você faz com ela. É o que você faz com essa dor, o que você faz com essa energia negativa. Você aceita ela se você quiser. Você pode ficar sentado, esperando passar, ou você pode correr atrás e fazer acontecer. Fazer passar, criar novas alternativas, novos caminhos. Então, eu sou um espinho na carne em função disso, porque o tempo todo... Ah, tá legal. É um espinho bom, né? E aí, vai fazer o que com isso? Ah, nossa, eu estou com pena de você. Coitadinha. Ah, para. Então, para. Desiste. Entendeu? Entendi. Porque as pessoas gostam disso. Essa consternação, esse mimimi, essa coisa de você poder botar culpa em alguma coisa, em alguém. E não dar a volta para cima. É, porque você sentir essa dor é muito difícil. Você conviver com o fracasso é difícil. Ninguém quer isso. Então, a gente vive contando história. Mas eu trabalho com pessoas que fazem história, não que contam histórias. Com certeza. Agora, a gente falando sobre pessoas que fazem história... Vamos falar um pouquinho da Rafaela? Vamos. Vamos. A gente que tem acompanhado, entendeu? Em todos os noticiários, falando sobre a Rafaela, a história da Rafaela, o que você tem a contar em saber que a Rafaela foi ouro, né? Nas Olimpíadas, aqui no Brasil Rio 2016, também no Mundial, né? Em 2013. E tudo isso tem o dedinho de Nel, né? É verdade. A gente começou a parceria, ela voltou de Londres, foi desclassificada em Londres. Mas o dia que ela viajou para Londres foi o dia que eu comecei no Reação, no Instituto Reação, lá do Flávio. Eu conversei com o sensei Geraldo, que é o sensei dela, né? Que deu a oportunidade, que descobriu ela. E ele me deu essa oportunidade de fazer um trabalho lá. Ela foi descoberta na Reação, não é isso? Isso. Ela foi descoberta um pouco antes, no projeto do Geraldo. Porque antes deles se juntarem, que ele se juntou com o Flávio, porque ele já era sensei do Flávio. Quem ajudou a fazer o Flávio como atleta foi o sensei Geraldo. Então, ele já tinha um projeto que se chamava Geraldo Bernardes e depois ele juntou com o Flávio e fizeram o Reação. Mas já existia já. E a Rafaela já existia, ele já estava fazendo um trabalho com ela. Então, eu comecei no dia 19 de julho de 2012, quando ela estava em Londres. E não a conhecia. E aí acompanhei, acompanhei a eliminação dela. e todo o processo, quando ela voltou, porque eu já estava fazendo um trabalho lá. Então, eu conheci a Raquel Silva, que é a irmã dela, que é muito minha amiga. É uma querida, assim, como a Rafa. E ela, quando ela voltou de Londres muito mal, né? Em detrimento do que aconteceu e também pelo bullying, por todo o processo que ela sofreu na internet, ela ficou muito mal. Ficou depressiva, ficou trancada dentro de casa. E foi nesse momento que a Raquel falou para ela do meu trabalho e ela veio para uma palestra. Ela assistiu uma palestra, ali na palestra ela ficou bem à vontade, no início ficou um pouco tensa, mas depois ela deu uma relaxada, porque ela tem uma familiarização muito forte com o pessoal do Reação. É uma relação muito linda que ela tem. Que acaba sendo família, né? É, total. É a família dela de verdade, ela ama aquele lugar. Então, ali ela conseguiu se abrir um pouco e pediu um trabalho individual. A gente começou a fazer, ela gostou e funcionou. Papai do Céu me inspirou e hoje a gente está aqui. Como é que foi esse Rio 2016? Então, de lá para cá, oito meses depois que a gente começou a trabalhar, ela foi campeã mundial. E ali a gente começou a construir essa relação, essa relação de confiança, porque a Rafaela, ela era uma pessoa muito difícil, sabe, menina? Até por conta da vida que ela viveu, né? Das experiências difíceis que ela viveu ali na Cidade de Deus, na comunidade onde ela cresceu. E ela se tornou uma pessoa muito dura, né? Que não confiava em ninguém. Então, a gente teve que construir um caminho. Com as coisas da vida, né? Exatamente. Como todos nós, né? Cada um de nós, de acordo com as experiências, a gente cria... Barreiras, né? Exatamente, uma barreira em torno de si. Então, a gente começou a construir esse caminho e de lá para cá ela se transformou demais. Escolheu fazer psicologia por causa do nosso trabalho. Que legal, isso é muito bom. Ela escolheu fazer psicologia. Se espelhou, né? É, se identificou e viu que ela pode fazer isso por outras pessoas, ajudar outras pessoas. E na Rio 2016, foi só a coroação desse trabalho, na verdade. Porque é uma parceria campeã. A nossa união, eu tenho certeza, Nilton, que foi de Deus. Foi um caminho difícil para nós duas, de muita briga. Eu uso o termo até tiro porrada e bomba, porque estanca mesmo, a briga é feia. Mas por isso dá certo. E deu resultado, né? É, é de verdade. Então, ali na Rio 2016, eu só fiquei esperando a coroação. Em nenhum momento eu duvidei. Eu tinha certeza que a Rafaela seria a campeã olímpica. Só estava esperando chegar para dar o grito. E deu, né? E deu. O Brasil campeão! O Brasil contra a Rafaela Silva! Fatura a medalha de ouro! Rafaela Silva! Nel, como é que foi o seu início de carreira? Você entrar, assim, com toda essa empolgação para poder estar no esporte, que não foi só no judô, né? Teve antes também no MMA e futebol, né? Ainda faço. Ainda faz. Faço, faço. Como é que foi para você o seu início de carreira que era muito fechado para homem antigamente, né? Agora está mais tranquila, mais aberto. Mas como foi para você? Você enfrentou algum preconceito, alguma coisa assim? Então, isso é uma coisa também que as pessoas me perguntam muito. Mas, eu sou o tipo de pessoa, Anílto, que eu não me preocupo com isso. Então, se teve, eu não sei. Eu não percebi. Não olhou, vai, seguir. Eu não estou nem aí. Então, o que eu tiver que enfrentar, o que eu tiver que encarar, eu vou encarar. Quando eu quero uma coisa... É, eu já percebi que você é bem determinada. É, cara. Quando eu quero uma coisa, eu não quero saber, entendeu? O que eu vou ter que enfrentar, que caminhos eu vou ter que percorrer. Então, se eu quero, eu estou disposta a pagar o preço. Então, assim, eu fiquei cara de pau mesmo, porque eu não tinha clientes, muito menos no esporte. Vim da área corporativa, nada a ver. Mas, como eu moro aqui na Barra da Tijuca, e aqui tem um jogador de futebol, né? Bastante. Aqui, inclusive, no meu condomínio tem. Então, meu primeiro cliente foi um jogador de futebol, que eu simplesmente dei um bisu no porteiro, peguei o telefone dele e liguei para ele, ele atendeu. Ele falou, obrigado, porteiro. Ele ainda mais aqui. E aí, eu liguei para ele, ele atendeu, falei para ele que eu queria conversar com ele, se ele tinha cinco minutos, ele ficou tão surpreso, que ele nem falou nada. Eu vou ir agora, estou aqui do lado. Vem! Foi meu primeiro cliente, que é o Williams, que hoje está no Corinthians. É o cliente até hoje. Tem seis anos isso. Mas tudo isso na sua carreira, você viu de Deus na sua vida, como é que foi essa migração? Que foi uma migração como um upgrade mesmo, como a gente falou. Nisso tudo, Deus mostrou para você, você orou a Deus e tomou as decisões. Como é que foi isso na vida espiritual? Bom, olha só, tudo na minha vida, eu já cresci no ar cristão. Então, tudo na minha vida é determinação de Deus. E eu não faço nada, Newton, sem buscar Deus. Isso é muito importante. Eu sei que tem pessoas que vão buscando sinais, vão pedindo algumas coisas, mas eu não. Eu vou buscar mesmo, vou buscar a palavra, busco sinais, às vezes rápido, abro a Bíblia. É uma forma de eu, quando eu preciso de uma decisão rápida. Então, tudo que eu faço, eu busco dele. Então, até para fazer essa migração, eu pedi esse sinal de Deus. E Deus me respondeu e me deu isso. E eu entendi, quando eu fui fazer o coach, naquele final de semana, perfeitamente eu entendi que aquela ali era a minha missão. Para aquilo, Deus tinha me preparado. E engraçado, Newton, que eu tenho, eu até me arreperei agora, porque eu tenho uma profecia na minha vida, quando eu tinha 15 anos de idade, sobre a área da psicologia, sobre cuidar de pessoas, que essa seria a minha história, seria a minha missão. Isso é lindo, né? E a gente, às vezes, acha que está demorando o que Deus tem para fazer com a gente. Porque não está no tempo, e a gente fica triste, a gente sofre, se aborrece, mas Deus tem sempre o melhor. E essa minha jornada, o mais difícil que tenha sido, e foi muito difícil, porque foi muito desgaste na minha casa, meu esposo não entendia, meus filhos ficavam tristes, porque muitas vezes eu me ausentava, eu viajei muito, eu abri mão de muita coisa, porque as pessoas só veem o final, né? As pessoas só veem, às vezes, a tua foto no jornal. Porque o início sempre é difícil, né? Então foi um processo muito difícil, que eu abri mão de estar com a minha família, de estar com os meus amigos, e construí porque eu acreditava, e porque, acima de tudo, Newton, eu tinha um compromisso com Deus. Meu compromisso não era com a Rafaela, não era com o meu marido, não era esse compromisso, de transformar vidas e poder estar hoje aqui, falando com você e falando com quem está ouvindo a gente, é com a palavra de Deus. Para isso Deus me chamou, para fazer diferença na vida dos outros, e falar que quem faz diferença na minha vida e fala na minha boca é Ele. Glória a Deus, até eu já recebi aqui também. Amém! Recebi aqui também agora, de Deus. Benção de Deus, porque os testemunhos... Tem alguns processos, assim, no final, assim, antes da Rafaela, que eu não entendia, parecia que estava tudo revirado. E recebi clientes maravilhosos, e de repente aquilo foi se dissipando, e eu falei, meu Deus, o que Deus quer comigo, né? E os últimos dias ali, com a Rafa, coisas que Deus foi me dando, e tem um momento muito interessante, que eu acho importante testemunhar, porque eu só tenho essa oportunidade aqui, se eu falo isso, ninguém registra. As pessoas deixam passar e não... Não, então a gente vai registrar. Isso, então registra. Na última semana, últimos dias, assim, quando a Rafa deu uma... A ficha caiu, e ela... Eu tinha acabado de voltar de Mangaratiba, eu estava com ela em Mangaratiba, e ela falou para mim, de verdade, não, eu estou com medo, eu estou sentindo isso, e ali ela desabou. E eu falei para ela, Rafa, me dá cinco minutos. Aí ela, tá bom, eu vou te ligar. Aí eu dobrei meus joelhos, orei, falei assim, ó, não tenho nada, o que eu vou dizer para ela, faltam quatro dias para ela lutar, o que vai fazer a diferença, o que eu podia ter feito e eu já fiz. O que eu posso falar que vai mudar a história dela? Coloca a palavra na minha boca, me inspira mais uma vez. E eu vou te falar, Newton, foi assim, ninguém tem esse poder. E as pessoas, engraçado que eu sou da área da psicologia, eu sou da área da psicologia, e todo mundo fica me... Onde eu vou, congresso, e palestras, as pessoas querem saber quais são as ferramentas, né, qual é o pulo do gato. Espírito santo. Gente, quem tem esse poder de entrar na mente de alguém, se não for o Senhor Jesus que der? Então, é o Espírito santo. Foi Deus na minha boca, e ela falou dos medos dela, e Deus foi me dando, foi me dando a questão da pipa, não sei se vocês leram isso em algum lugar, mas ela falou, eu falei para ela, foi uma inspiração divina muito grande. Eu falei para ela, Rafa, pelo que você brigava quando você estava na CDD? Por que você brigava com todo mundo, estava porrada em todo mundo? Desculpa o termo, tá? Mas é assim que eu falo. Não, você pode falar. Deus me conhece, então... Você dava porrada em todo mundo, da onde vinha isso? Aí ela falava, não, mas eu brigava mesmo, dava porrada em todo mundo. Mas homem, mulher, não, quem viesse, não importava a idade, não importava o tamanho. Falei, mas por quê? Porque a única coisa que eu tinha na favela, era um chinelo e uma pipa. Meu Deus. E eles queriam roubar de mim. E eu falei para ela, e agora, tem gente do mundo inteiro tentando roubar tua pipa, cara. Tua medalha, olha da onde você veio, você é uma sobrevivente. Isso é muito forte, né? Você é uma sobrevivente. Então, você vai deixar pegar a tua pipa? Na tua casa. E foi tremendo, foi de Deus. Nossa, literalmente você estava totalmente inspirada pela expedição de Deus. Inspirada, inspirada. Eu não tenho direito, Newton, de dizer que fui eu. Nada sou eu. Se eu cheguei até aqui, é porque Deus me escolheu para alguma coisa. Então, eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que confessar isso e dar glória a Deus por isso. Porque Deus me escolheu para essa honra. Então, eu digo isso para ela. Rafa, não sou eu nem você, é Ele. Ele escolheu a gente. Então, a gente tem que agradecer a Ele. Então, foi só uma coroação para Deus me mostrar assim. Lembra que eu te prometi? É verdade. Deus tem sempre o melhor para vocês. Verdade. Então, Deus tem sempre o melhor para nós. Nel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Durante esse processo todo que você passou, você pensou em alguma vez em desistir? Claro. Todo mundo pensa. Quem fala que não pensa é mentira. Todo mundo pensa. A gente é de carne e osso. Só que eu não me permito, Newton. Deus não desistiu de mim, Jesus Cristo não desistiu da gente, Ele morreu na cruz por nós. Aí, Ele me dá um dom, diz para mim o que eu tenho que fazer, eu faço um conserto com Ele, aí eu vou desistir, não tem esse direito. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser vencedora. Deus me chamou para a felicidade. Eu tenho que honrar o que Ele me deu, o propósito que Ele me deu. Amém. Então, nenhum de nós tem esse direito. Pensar, você tem um dia triste, chora um dia inteiro, dia seguinte, linda e loira. Um abraço que eu vou para a vida que eu tenho que encarar. Então, não adianta você matar um leão hoje, você matou um leão, você está todo ferrado, todo destruído, todo arrebentado. Cara, não adianta, amanhã tem outro. Você tem que lidar com isso. Então, quanto mais rápido você matar o leão, é melhor. Menos majucados, exai, né? Você está mais preparado e mais bem disposta para o dia seguinte. Nel, a nossa entrevista está super legal, mas nós vamos agora para o nosso bate-bola. Então, agora, solta a vinheta. Agora, o nosso bate-bola com Nel Salgado. E aí, Nel, está preparada? Nasci preparada. Pois é, você, acho que de todas as... Essa é a 18ª entrevista do nosso programa, acho que você é a única que ficou preparada. Então, vamos lá. Você nasceu preparada, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Nel por Nel. A Nel é uma menina, uma eterna menina, que decidiu ser a Mulher Maravilha para salvar os outros. Nossa! Calma aí. Vamos parar aqui antes da próxima. Deixa eu apertar aqui sua mão. Que eu acreditei nessa. Surpreendeu. Vamos lá. Vamos lá, a próxima. Família. Ai, família é tudo de bom. É meu porto seguro. Meu chão. Meu céu. É o que me deu estabilidade. E me dá condições para eu trabalhar e ser quem eu sou. Rafaela Silva. Rafaela é minha preta. Rafaela é um presente de Deus para mim. Deus. O alfa, o ômega, meu deitar, meu levantar, minha sustentação, as minhas palavras, a minha profissão, a minha vida, a minha história. Deus é tudo. Sem Ele, eu prefiro não estar mais aqui. E o Instituto Reação? Ai, cara, o Instituto Reação... Deus me colocou lá para uma obra. E Deus tem feito muitas coisas lá. E é um privilégio hoje o trabalho com a pré-equipe. Hoje não, há dois anos. Mas, lidar com crianças e fazer o futuro, ajudar a construir o futuro dessas crianças e fazerem elas perceberem que a gente pode qualquer coisa nessa vida. Que Deus nos chamou para isso, para fazer acontecer. E poder ensinar, inspirar elas a ser esse tipo de indivíduo, esse tipo de pessoa. E brigar com elas, para elas não se conformarem. Para elas brigarem pelo que elas acreditam. Isso é meu propósito a cada semana que eu piso lá. E eu digo muito para as crianças e para os adultos também. E eu acho importante dizer aqui, Newton, que Deus comanda tudo. Está tudo na mão de Deus. Mas Ele não desce aqui, não. Ele não vem aqui, não entra no tatame. Ele não vem aqui para fazer um trabalho por nós. Ele não desce para estudar. O mínimo que a gente pode fazer é a nossa parte. O dom Ele já nos deu. Quem faz acontecer somos nós. Então as pessoas costumam dizer, se Deus quiser, eu digo, Deus quer. Agora é contigo. Ação, né? Faz acontecer, entre ação. Estamos com o Nel Salgado, querido. Olha, muito obrigado de receber o Sala Musical aqui na sua casa. Foi um momento, assim, muito prazeroso. Dizer que é um motivo de muita alegria. Ter conhecido você pessoalmente. A gente já conhecia a história. Agora a gente está frente a frente. Foi um momento muito gratificante e edificante também. Então nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco e saiba que o Sala Musical também faz parte da sua vida agora. Então eu agradeço também, agradeço a sua oportunidade linda de poder falar do meu trabalho, da minha história e principalmente falar do meu Deus. Isso aí. Que nós compartilhamos. Com certeza. É, obrigada. Eu quero, pode deixar as suas redes sociais pro pessoal, o pessoal que queira procurar você como coach, se você ainda tem alguma agenda disponível. É, porque é bem difícil. E também você pode fazer seus agradecimentos, a câmera é toda sua. Ah, cara, eu, eu, é muita gente pra agradecer. Então, primeiramente eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui, por ser quem eu sou, pela minha essência cristã. Agradeço a Deus pelos meus pais e meus irmãos que me fizeram crescer num lar saudável, num lar cristão, num lar de paz. É, num lar onde nós constantemente estávamos em oração e servindo a Deus. E a minha fé vem daí. Incentivo do meu pai, que é um homem que sempre acreditou em mim, sempre brigou, brigava comigo. Às vezes até quando eu, na minha pouca fé, eu duvidava a ele. Não, você pode. Meu marido maravilhoso, meus filhos, que me dão condições pra eu fazer o que eu faço, que são a minha vida. Aos meus atletas maravilhosos, a Rafa por confiar em mim, a irmã dela, o Reação, o Flávio, todo mundo que confia em mim. Todos os meus atletas, que continuam confiando em mim. E a cada um de vocês por essa oportunidade e por quem está do outro lado, que está tendo a paciência e o carinho de estar assistindo a gente. Então, assim, estou preparando esse negócio que eu não estava muito preparado com essas coisas, então eu não tenho ainda site. Eu nunca me liguei muito nessa coisa, então eu estou preparando algumas coisas pro ano que vem. E se vocês quiserem saber mais detalhes, é no meu Facebook, que é Nel Salgado, com dois L's. E Nel Salgado Coach... É, aparecendo aí embaixo, tá? Nel Salgado Coach no Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Gente, até o próximo programa. E ó, um beijão. Tchau. Seja bem-vindo ao programa Sala Musical. Hoje, nós iremos fazer uma visita diferente. Nós não iremos visitar nenhum cantor, mas nós iremos... O que é? Olá! Nel Salgado! Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada. E aí, pode nos receber pra uma visita, pra mim, pra que eu estou falando? Nel Salgado! Tudo bom? Tudo bem, querida? Obrigada, é um prazer. E aí, pode nos receber hoje pra uma entrevista? Pode. Pode. Então, se bora, de novo. Vambora. Não, calma, eu vou to aqui. A posição é qual? Não, é essa aqui mesmo. Que você quer. Que é a parte hoje. Olá! Nel Salgado! Tudo bem, querida? Tudo bem, é um prazer receber você aqui. E aí, pode nos receber a Sala Musical pra uma entrevista? Com certeza, é um prazer. Então, se você pode nos receber pra visita, se a casa é sua, a Sala é nossa. Vambora. Pode fechar a porta. Eu já não posso. Pode. Olá! Nel Salgado! Tudo bem? Tudo bem, querida. Obrigada por estar aqui. E aí, pode nos receber o Sala Musical pra uma visita? Com certeza. Pra uma visita. Ai! Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri